Puxa o Foz do Sanfoneiro em 2014, a Prefeitura Municipal de Araripina traz o São João, o melhor São João do interior de Pernambuco E ao meu lado tá aqui eles, que daqui a pouco sobem ao palco pra brilhantar essa festa Gibão de Prata, Gibãozinho da Gibão de Prata e Fabiola, daqui a pouco sobe e faz um mega show Gibão, mais um ano, você aqui no São João de Araripina, o que a galera vai poder esperar aqui do show? Qual a expectativa também a sua pra o show? Olha, minha expectativa é das melhores, já é o quinto ano que nós estamos aqui no São João de Araripina O maior São João do sertão de Pernambuco com certeza Agradecer ao nosso secretário Lídio Santiago pelo convite, também ao nosso prefeito Alexandre Arraes E dizer que nós estamos muito felizes, mais de 30 mil pessoas no Parque Três Vaqueiros aqui No encerramento total dos festejos do São João 2014 de Araripina Estamos muito felizes, daqui a pouquinho muito forró, muita vaquejada pra você curtir, dançar e se apaixonar Junto com a TV Nordeste Web, com certeza, a galera curtindo pela internet aí, um abração a todos também, né? E lembrando que é uma prata da casa, é Gibão de Prata, que é prata da casa Ao meu lado tá ela também, Fabiola, minha gente, eu vou só contar uma curiosidade, licença, Gibão Porque assim, eu conheço o trabalho de Fabiola, eu conheço também de Gibão Mas Fabiola, porque assim, tá vendo o tamanho aqui? Nada a ver A menina é bonita de uma voz e de um palco, ela sobe e realmente bota pra descer Fabiola, fala um pouquinho pra gente desse seu preparo, essa sua voz, né? Que energia é essa? Porque o pessoal também tá esperando daqui a pouco você subir no palco, né? Quero ver o que é que tu vai fazer aí hoje É verdade, olha, pra te falar de preparo, eu vou te revelar qual é o meu preparo Nada Eu não faço nenhum tipo de preparo Eu subo lá em cima, aí acontece aquela coisa, vem A multidão lá embaixo é muito massa, então essa energia que eu passo É a energia que o pessoal lá embaixo me dá, entendeu? Então, quem conhece o trabalho da Gibão de Prata, já sabe como é a nossa pegada A galera compareceu em peso hoje, tá? Há uma multidão maravilhosa, linda E a gente vai entrar no palco agora E a galera vai saber, vai, quem não conhece, vai conhecer O trabalho da Gibão, que é muito massa Esperem vocês verão Aumentei meu paredão Banda ruim, nele não toca não Eu vou te dizer qual é Sou tirador de onda Se liga, sem mané Olha meu patrônio, filha Vamos a gente misturar Um, chão, chão, chão E salida Eu paro na praça e peço uma cerveja Eu ligo o baixo e o meu som Só que a mulherada pede o bancadão Quando eu ligo o som do meu carro, a mulherada vai pro chão Vai, vai pro chão Vai, vai pro chão E quando eu paro o carro, eu solto logo o bancadão Vai, vai pro chão Quando eu ligo o som do meu carro, a mulherada vai pro chão Vai, vai pro chão Vai, vai pro chão E quando eu paro o carro, eu solto logo o bancadão Eu paro na praça e peço uma cerveja Eu ligo o baixo e o meu som Só que a mulherada pede o bancadão Quando eu ligo o som do meu carro, a mulherada vai pro chão Vai, vai pro chão Vai, vai pro chão E quando eu paro o carro, eu solto logo o bancadão Vai, vai pro chão Vai, vai pro chão Quando eu ligo o som do meu carro, a mulherada vai pro chão Vai, vai pro chão Vai, vai pro chão E quando eu paro o carro, eu solto logo o bancadão Quando eu ligo o som do meu carro, a mulherada vai pro chão Vai, vai pro chão Vai, vai pro chão E quando eu paro o carro, eu solto logo o bancadão Vai, vai pro chão Vai, vai pro chão Quando eu limpo o som do meu carro, a mulher anda vai pro chão Vai, vai pro chão, vai, vai pro chão E quando eu paro o carro, eu só tô logo o banqueadão Vem mais sucesso Eu cheguei Chão, chão, chão Eu acho que você entendeu Não sou mais um brinquedinho seu Que você usa quando quer, esquece que muito a mulher Chão, não pense que vai me convencer Dizendo que não vai me perder Ficar longe de mim Deu muito bem o que tá afim Afim Demorou, mas hoje eu descobri Não liga mais pra mim Demorou, mas hoje eu descobri Não liga mais pra mim O que? Você não me procura Ninguém vai dar espaço Seu nome merece Tá me ligando pra quê? Não quero mais saber de você Não, 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 não Não, não me procura Não é um junto Já tem prior que tá ali Que amor é esse? Que amor é esse? GIPÃO DE PRATA AU VIVO O PLAYBOY DAS AQUIJADA AU VIVO PRA VOCÊ Sal, eu acho que você Não sou mais o brinquete do seu Que você usa quando quer Esquece que fui tua mulher Sal, não pensei que vai me convencer Dizendo que não vai me perder Ficar longe de mim Sei muito bem o que tá aqui Demorou, mas hoje eu descobri Não liga mais pra mim Demorou, mas hoje eu descobri Não liga mais pra mim Tô em procurar Tô em manta mensagem Se eu não me mereço Tá me ligando pra quê? Não quero mais saber de você Não, 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 não Se eu não procurar Tô em manta mensagem Se eu não me mereço Tá sempre off pra mim Que amor é esse? Tivão de prata, Tivão de prata Tivão de prata Rácio, Anaria, Fieri Rácio, Anaria, Fieri Rácio Chega do Mastê pra você Tivão de prata, Tivão de prata, Tivão de prata